Os smartphones da linha Multilaser F foram lançados em 2019 e continuam à venda no mercado brasileiro com preços bem baixos. Será que vale a pena investir nesses aparelhos ou é melhor pagar um pouco mais em dispositivos mais caros? Confira nos próximos minutos. E se você gostar do aparelho, confira os links da descrição. Você garante o menor preço e ainda ajuda o canal a trazer mais vídeos. Começaremos com o Multilaser F. O design do dispositivo é bem simples, mas bonito, com carcaças de plástico. Apesar de passar a aparência de frágil, é condizente com a faixa de preço do produto e com a capinha que já vem na caixa, esse problema é facilmente resolvido. O aparelho é leve e fino, sendo bastante confortável de usar. A tela de 5.5 polegadas tem resolução 480 por 854 pixels, o que resulta em 178 ppi de densidade. Na prática, o ecrã apresenta baixo brilho e os ângulos de visão são bem limitados. Usar o aparelho debaixo do sol é uma tarefa bem complicada. Apesar disso, a resposta da tela é boa. Equipado com o processador Unisoc SC7731E, o Multilaser F apresenta desempenho aceitável para tarefas do dia a dia, como conferir e-mails, conversar pelo WhatsApp ou Telegram ou assistir vídeos no YouTube. O Android Go 9 dá um pouco mais de fôlego ao aparelho, pois demanda menos do hardware. Apesar disso, a troca entre aplicativos é um pouco mais lenta devido à memória RAM, que é só de 1GB. Para uso leve, o dispositivo vai bem, mas se o seu objetivo é rodar games pesados, é melhor investir um pouco mais em outros aparelhos. Títulos mais simples como Paciência, Pou e Jetpack Joyride rodam, apesar da demora para abrir os aplicativos em alguns casos. Free Fire até roda, mas travamentos foram constantes, mesmo com gráficos reduzidos. O aparelho tem 16GB de armazenamento com aproximadamente 12GB livres para o usuário. O espaço só é suficiente para baixar os aplicativos indispensáveis para o cotidiano. Apesar disso, é possível adicionar cartão de memória de até 64GB. Quanto às câmeras traseira e frontal, de 5 e 5 megapixels, os resultados em ambientes bem iluminados foram satisfatórios, sendo o suficiente para registros casuais. À noite, as fotos saem com ruídos bastante aparentes. Na frontal, as câmeras também saem com qualidade aceitável quando há boa iluminação. O sensor de impressões digitais é bom para a faixa de preço tendo velocidade aceitável. Na caixa, já vem capinha e película, o que facilita bastante. A bateria tem 2.500 mAh. Com essa baixa capacidade, o Multilaser F consegue chegar ao fim do dia somente com uso leve, conferindo algumas mensagens durante o dia. O Multilaser F é um aparelho bem simples com Android Go, que vai atender apenas os usuários que precisam do básico no smartphone. Você conseguirá usar apps de comunicação, tirar fotos uma vez ou outra, acessar as redes sociais e os apps de banco. É um dispositivo que tem um público muito específico. Mas e o Multilaser F Pro? O cenário muda? O design é bastante similar ao modelo anterior, sendo feito em plástico e com poucas bordas. Apesar de simples, a aparência do aparelho é agradável. O F Pro é um pouco mais pesado e mais grosso que o modelo anterior, mas ainda assim, o uso é confortável. A tela tem 5.5 polegadas com 480 x 960 pixels, o que rende 195 ppi de densidade. A tela é um pouco melhor que o modelo anterior, mas ainda tem problemas similares, como o baixo brilho e os ângulos de visão comprometidos em alguns casos. Equipado com o processador MediaTek MT6739, o desempenho também é melhor que o modelo mais antigo. Para uso simples, como aplicativos de e-mail, mensageiros e redes sociais, o desempenho é aceitável. Mas mesmo com processador melhor, jogos pesados e com gráficos mais elaborados também não são recomendados para este aparelho, devido a limitação de RAM e a GPU simples. O Android também é um 9, na versão Go, mais leve e focada em apps que consomem poucos recursos. O conjunto de câmeras é o mesmo, com sensores de 5 megapixels na traseira e na frontal. Então, registro de dia tem qualidade melhor, enquanto a noite a qualidade piora bastante. Assim como no modelo anterior, é indicado para registros os casos do dia a dia. Este aparelho também conta com 16GB de armazenamento com 12GB livre. É possível adicionar um cartão de memória, aumentando para 128GB de espaço. A bateria neste modelo é ainda menor que o antecessor. Agora com 2200 mAh e com tela de maior resolução, os resultados pioram um pouco, mas são suficientes para uso simples. Em vídeos, a média de duração de bateria é de 4 a 4 horas e meia de uso. A bateria chega até o fim do dia apenas com pouco uso de tela. Recursos como o leitor de impressões digitais, rádio FM e os acessórios capinha e película também estão disponíveis na caixa deste modelo. A nossa conclusão é que o F Pro é bastante similar ao F, tendo poucas mudanças. Por isso, também é recomendado para quem faz uso leve utilizando apenas aplicativos básicos como e-mail, redes sociais e alguns apps de produtividade. Também pode servir para pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia que precisam de um segundo dispositivo para levar por aí ou até um aparelho simples para utilizar em sua empresa. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!